O Milan pode bater e o golo! Silva, 1-0 para o Milan! Fasta em San Siro, André Silva a desatar o nó no Estádio Measa. Grande trabalho internacional português, André Silva, mais um golo para a sua conta pessoal com a camisola dos Rossoneri. E vão seis, André Silva. Rápido a aparecer André Silva, vai conseguir tirar do caminho o Dario Zuparic, depois colocado e inaugurar o marcador. Grande trabalho de André Silva. Repara, classe do internacional português. A inaugurar o marcador no Estádio Measa. Sempre bem, bom control de bola. Dario, excelente no drible e depois também sabe fazer André Silva o seu nome. E 1-0 para o Milan. 2009-2010, depois de ter estado no Empoli e também no Torino. Aquecimento, pegou! Depois de muitas hesitações, 2-0. Minuto 52, aí está o segundo gol do Milan. Várias hesitações na defesa do Rieca e Mateu Moussáquio. A atirar para o fundo da beleza. É um gol feliz. Repara, primeira bola vindo de Patrick Coutrana. Aí está Patrick Coutrana a cabecear. A bola bate em Bonucci e acaba por sobrar para Mateu Moussáquio. É, e aquele efeito, depois da bola ter batido em Leonardo Bonucci, acaba por trair toda a defesa do Real.